O programa de vacunação está um programa logístico e médico. Para a parte logística, a telecomunicação está mais importante. Se nós ganha o trajeto com um cliente que está bem vacunado, nós o repararão com o importante aqui está. Agora vou registrar alguns dados, como este aqui era secreto. Sei que nós passou um tratamento médico, pois a telecomunicação está para garantirmos, contá-lo, mas outra gente, por mim, votar todos nós. Flow UTS Business Center atrai a roupa eficiente para o programa. Um exemplo é de que a aprox a companhia aqui. Dois dias para mim e meçora tu costa votar up and running costa ganhando zeta.